Boa noite. Quatro pessoas morreram em dois acidentes de trânsito hoje à tarde nas estradas da região. O primeiro foi na rodovia Brigadeiro Faria Lima, no trecho de pista simples, entre Colômbia e Barretos, e envolveu dois carros e um caminhão. As duas vítimas estavam no mesmo carro com placas de Brasília e seguiam no sentido Colômbia-Barretos. O motorista tentou desviar de um outro carro que ultrapassava o caminhão, perdeu o controle da direção e bateu no caminhão. O outro acidente foi em Barrinha. Duas motos bateram na rodovia Carlos Tonani. Segundo a polícia, um dos motociclistas teria cortado o canteiro central para fazer o retorno. Mas ao entrar na pista, bateu no lado da outra moto. Os dois motociclistas foram lançados a quase 100 metros de distância. Uma das vítimas morreu na hora. A outra foi levada em estado grave para Santa Casa de Sertãozinho, mas não resistiu aos ferimentos. Uma das pistas teve que ser interditada.